Opa, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você pode colocar o seu terminal na web. Tem um programinha aqui, é o TTYD, deixa eu te mostrar, cara, é bem interessante. TTYD. Isso aqui, olha só. Share your terminal over the web, tá ali. Aqui tem os detalhes para instalação no Linux, beleza? É um PPA, é super simples, então você rola essas quatro linhas aqui, instala ele no seu Ubuntu. Eu só rodei isso aqui, funcionou, não tem segredo. E aqui você pode fazer coisas tipo assim, olha só que legal. TTYD, Htop. Beleza? E tá lá, escutando na porta 7681. Localhost 2.7681. E olha o que temos aqui, Htop rodando, beleza? Vou dar zoom aqui, ok, para o pessoal do celular poder ver. E tá aí, Htop tá rodando. Espetacular, tá? O que tá mais consumindo o processamento aqui é o Kazan, né? O programa que grava a tela aqui. Mas tá aí, tá funcionando. Beleza? Pra eu sair, eu posso só fechar a aba, naturalmente. E pra sair do Htop aqui, eu poderia dar um Q. E ele, pá, connection close aqui, porque o Q matou o Htop. Então, o programa não está mais rodando. Tem um detalhe interessante, que é o seguinte. Se eu simplesmente recarregar aqui, ele bota o Htop pra rodar de novo, ok? E se eu abrir mais de uma janela? Ok? Ele vai abrir duas instâncias diferentes do Htop. Eles estão mostrando... Ah, pô, tá mostrando os mesmos números aí. Provavelmente está bem parecido, porque é a mesma máquina, afinal de contas, né? Mas são instâncias diferentes. Você quer ver? Eu vou dar Q aqui. Isso vai matar o Htop, tá vendo? Mas o de K continua rodando, ok? Ou, se você quiser ver aqui no terminal, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Aumentar a fonte pra galera do celular aí. PSLX, grepe, Htop. Então, olha lá. Eu tenho o meu TTYD rodando. Eu tenho o meu próprio grepe aqui, não é? E eu tenho duas instâncias do Htop rodando, beleza? Vou nessa aqui, Q, Connection Closet. Agora tem uma instância só do Htop rodando, legal? Então é isso. É bem interessante. Você, inclusive, pode fazer coisas assim, olha só. Deixa eu te mostrar. Vou matar isso aqui. Matei, aqui deu Connection Closet, legal. TTYD, cara, não faça isso, é claro, né? Dash. E aí, se eu recarregar a página aqui, eu tenho um terminal. Beleza? Aí eu posso interagir com ele normalmente aqui, beleza? Funciona, né? Olha o meu template lá da outra vez. Ok? Tudo funcionando aí. É o terminal. Tá lá. Para eu matar esse terminal, Ctrl C aqui, e aí mata todos os terminais. É claro, ao fazer isso, você está abrindo um terminal na web. Então, todo mundo, no caso, está rodando a sua máquina, todo mundo na sua rede local pode acessar aí essa porta e tem um terminal logado na sua máquina. O que é, sinceramente, uma péssima ideia. Você vai entender isso, né? Mas o TTYD tem algumas opções aqui que podem ser úteis, cara. Por exemplo, bom, você pode trocar a porta, você pode trocar a interface, ok. Você pode exigir credenciais. Então, Olha lá. E eu vou rodar o FISH, não o BASH. Beleza? Então, "--credential else to task". Agora eu vou recarregar aqui. Ah, bom, nesse navegador eu já estava logado. Eu já fiz esse teste. Então, vamos aqui. Localhost 7681. E ele me pede login e senha se eu puser qualquer coisa aqui. ele não vai deixar eu passar. Se eu puser a senha certa, aí ele me deu um terminal. Beleza? Simples assim. Credential, o login e a senha ali. Ok? Tem outras opções úteis aqui. Por exemplo, ele tem uma opção "-o". Em "-o". Isso aqui é bem interessante. Aí eu acesso aqui no terminal. E eu estou lá dentro. E eu tento acessar de novo. e aqui eu estou bloqueado. Ok? Por quê? "-o vai rodar 11". E está lá. User code denied connection. Beleza? Porque eu rodei com "-o". E "-o é 11". Ele vai rodar uma vez só. Legal? Tem uma outra opção que pode ser bem útil aqui, que é a "-r maiúscula". Read only. Legal? Então, olha só o que a read only faz. Read only. E eu vou rodar aqui, por exemplo, screen "-x". Então, cada vez que alguém entrar no ttyd, ele vai executar screen "-x". Eu vou tentar aqui. E ele vai dizer, ó. There's no screen to be attached. Ok? Não deu sorte aqui, porque não tinha nenhuma screen. Vou rodar uma screen aqui. Legal? Agora eu estou numa screen. E nela aqui eu vou fazer assim, ah, vamos para o desktop. Vamos editar um arquivo aqui. Estamos nesse ponto. Olha lá, meu navegador. Beleza? Quer dizer, ele fez screen "-x", ele conectou nessa minha sessão. Olha lá. Estou transmitindo a minha tela ali em tempo real, que eu combinei a screen com o ttyd. Beleza? Funcionou. E é read only. Então, esse cara aqui não pode, ó, controlar a minha tela. Posso fazer o que eu quiser aqui no teclado que estou travado aqui. Eu estou apenas assistindo. Então, isso pode ter alguma utilidade aí. Isso aqui é um fluxo de texto, né? Então, isso é muito mais leve do que você transmitir a sua tela num vídeo ou coisa assim. Legal? Bom, acho que é isso. É uma dica curiosa, uma dica interessante. É TTYD. O help é muito bem documentado aqui, bem extenso, tem bastante coisa. Mas acho que eu cobri as opções mais interessantes aí. Beleza? É isso aí. O que você achou do vídeo? Deixa um comentário aí embaixo. Eu, de vez em quando, faço um vídeo assim, mostrando uma ferramentazinha. É legal? Vale a pena? Diz aí nos comentários. Beleza? Valeu! E aí